Fala galerinha do canal Trilhas e Camping Oficial. Olha nós aí de novo, eu e o Mano Johnny. Tamo junto galera. E misturado. Ó, hoje a situação inverteu né Johnny? Hoje inverteu. Naquela trilha lá dos cabritos lá, era o Mano Johnny que tava na gripe, que pesada né. Brabo. Nossa, eu não tô 100% não galera. 90%. 90%. E eu tô 10%. Hoje eu que tô mal, mas graças a Deus tô melhor né, não tô 10%, mas tô melhor do que eu tava. Mas enfim, galerinha, hoje a gente tá no local aqui sensacional. Top. Né Mano Johnny? E rapaz, eu vim, cheguei aqui pra pedir autorização dos rapazes aqui pra poder gravar. E olha, pena que eles têm vergonha né. São muito vergonhoso. Eles são acanhados ali. Mas os caras sabem, entendem, são safos nas explicações que não tem jeito né. Quem trabalha com isso daqui... Exatamente. Os caras são 10 pra explicar, tirar dúvidas, perguntas, os caras... Eles... Parabéns. Tipo assim, eles têm vergonha aqui nas câmeras né, que eu até perguntei eles se queriam aparecer e explicar pra gente e eles ficaram acanhados. Mas ficamos mais de uma hora aqui conversando. Mais de uma hora. Só no diálogo aqui conversando, eles explicando tudo. Rapaziada de super gente boa. Rodrigo e Bruno. Rodrigo e Bruno. Rodrigo e Bruno. Se estiver assistindo aí, forte abraço meus camaradas. Papai do céu abençoe vocês grandemente aí. Tá show? Então galerinha, agora eu vou dar um pause aqui pra já partir pra filmagem aí das belezas que tem aqui nessa plantação. Show de bola? Vamos que vamos, mano Joane. É... É... Show né. Olha quantas estufas aí né galerinha. Papai do céu abençoe. Olha só. Dos dois lados. Estufa do lado direito e do lado esquerdo. Né. Agora eu vou virar aqui a câmera aqui ó. Mais estufa aqui pra trás. Pra lá que é a chegada. Ó. Show de bola né. Nós viemos dali. E... Tipo assim. Hoje a gente tá gravando aqui. Acredito eu né mano Joane. Que a gente vá voltar aqui. Sim. Com certeza. Pra gravar mais vezes. Não exatamente mostrar o mesmo conteúdo. Porque conforme eu... Os rapazes estavam explicando aqui. É... É uma rotatividade o plantio aqui né. Um... Um... Um certo período no ano. Tipo assim. No inverno. É um plantio. É... Tipo assim. Um produto que... Que dá mais no... No inverno. E no verão já é outro produto que dá com mais... Exatamente. Frequência né. Então... Hoje nós estamos gravando aqui. Hoje. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Morangos. Que tá mais produtivo hoje né. Né. É o morango. E... Conforme ele falou. O morango ele dá direto né. Mas... Tem um certo período do ano que vai dar mais. E um certo período que vai dar menos. Né. Então... Vou começar por aqui. Porque aqui. São as mudas. Que... Estão novinhas. Conforme ele falou com a gente. Veio do Chile né Johnny. Veio do Chile. Veio do Chile. Veio do Chile. Bem longe. Bem longe. Que veio as mudas. Né. Aí depois da muda aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. O outro processo. Que ela já tá um pouquinho mais avançado. E já tem outro... Outra estufa ali. Que tá com... Com o pé mais velho. Que eu acho que é a última... Último ano né. Que ele falou. Último ano. Último ano de... De produção. De plantação também né. É. Um tempo assim... Que... Determinado. Isso. Que chega ali num... Num... Num patamar ali. Que não dá mais. Não dá mais. Não vai mais. Exatamente. Conforme ele falou lá. Durabilidade né. 3... Dependendo. É 3, 4 anos. Que o... Que um pezinho de morango. Ele vai dar. Vai tá produzindo. Depois disso. Já não produz mais. Que é ali na frente ali. Que daqui a pouco. Vou mostrar a vocês. Mas. Agora. Vambora ali. Ver. As mudinhas. E esse processo aqui gente. É. Que ele tava falando com a gente. É um processo. Semi. Hidropônico. Olha aqui ó. As mudinhas novinha. Estão. Florindo ainda ali ó. A partir dessa florzinha aqui. Que vai. Surgir. O. Morango. Né. Então. Olha só. Quantas mudas. E é muito morango né Johnny. Muito morango. E o processo também. Bem demorado. Tá galera. Bem demorado. É. O processo que ele falou aqui. De tempo aqui. É o que? Três meses. É. 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 Rapaz. Ele falou. Ele falou. É. Tipo assim. Nós conversamos tanto né. É. E ele falou. E eu tenho a mente fraca gente. Assim. Em termos de guardar as coisas. Memorizar. É. Que ele falou um pouco do processo do morango. Falou da. Da. Da couve-flor. De repolho né. Sim. Então. Aquilo foi. Só foi. Eu só fui absorvendo. Embaralhando tudo na cabeça. Porque é muita coisa galera. É muita coisa. Pra você aprender mesmo. E ver como que funciona. O processo é bem. Né. Bem longo. Em várias etapas. Administrar. Tipo assim. Essas informações tudo. De uma vez só na mente. Rapaz. Pra mim ficou bruto. Ficou pesado. Mas olha só. A florzinha aqui. Já abrindo aqui ó. E esse. Esse brotinho ali. Dentro ali. É o. Brotinho. Que onde. Vai se tornar o morango. Aqui ó. Já tem umzinho aqui ó. Pequenininho. Não sei se dá pra vocês verem legal. Só que a câmera não queria focar né. Sacanagem câmera. Dá um foco aí. Aí ó. Viu. Aqui ó. A abelhinhazinha. Vai lá abelhinha. Encosta lá. Olha lá. Isso é. Poletizando. É um negócio assim. Vocês me entenderam né. Ela é esse aí mesmo. Aquela abelhinha vem né. Tira o pólen. Recolhe pólen. Sei lá. O negócio assim. É esse o processo. Aí. Que aonde que. É. Acrescenta no. No. Crescimento da. 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 Da fruta né. Mas. Que é. Morango. Até perder de vista. Crescimento. Isso é verdade. É. Vocês estão vendo aqui. Essa estufa aqui. Conforme eu falei. É das mudas. É. Eu não lembro. Se é três meses. Que ele falou. Que tem essas mudas. Que ela tem três meses. Que ela tá pequenininha. E tal. E. Ela vai durar. Aí. De três. A quatro anos. É. Cuidando. É claro né. Nesse processo. Semi hidropônico. Que é a terra. E mais. A irrigação. Né. Que tem um processo de irrigação. Que é. Acho que é de meia e meia hora. Que ele falou né. Meia e meia hora. De meia e meia hora. Tem um processo de irrigação. E. Se. Esse processo. Foi interrompido. Ai. Desculpa. Esse processo. De irrigação. Foi interrompido. Afeta. Né. Então. Principalmente. Nos cultivos hidropônicos. Não somente no morango. Mas na alface também. Que ele tava explicando a gente aqui. Que depois vai vir um plantio de. De alface hidropônica. E. São tudo. Temporizado. Né. Hoje tem esse recurso né. Uhum. De tudo. Temporizado no. Pelo aparelho né. Isso. No caso. Por isso que de tanto em tanto tempo. Molha tudo. Exatamente. 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 E outra coisa gente. Que eu falo. A vida no campo. Conforme já falei né. Em vídeos anteriores. Desse quadro. Vida na roça. Vida no campo. Não é fácil. Os rapazes falando aqui com a gente. Trabalha de domingo a domingo. Né. É. Então. Se não cuidar. O que que acontece. Corre o risco de perder o. Seu plantio. Né. E. O investimento. Cara. O tamanho daquele. Morango. Rapaz. Eu vou mostrar o pessoal só depois. Olha. Que gigante lá Johnny. É bonito. Bonito né. Depois o pessoal vai ver. Que aí saindo dessa estufa aqui gente. Agora já vou para a estufa aqui da esquerda. Né. Que ali. Os morangos estão começando a crescer. E. A estufa da direita ali. Já tem os morangos bem graúdo. E depois conforme eu falei. Né. Mais para frente a gente vai estar retornando aqui. Para ver o outro cultivo que eles vão estar. É. É. Trabalhando né. Quando chegar o verão aí. A gente retorna aqui. Olha só como é que já está. Bonita essa flor aqui. Olha. Olha o moranguinho ali ó. Já crescendo. Sei que está bonito demais. Que Deus abençoe grandemente aí o. Rodrigo. O Bruno. O pai dele. Também. Que faz parte aí. Desse cultivo. E toda a família né. Exatamente. Tem um processo. Não é fácil não galera. Não é Johnny. Não é Johnny. Agora aqui. Agora vocês vão ver. Os morangos. Já. Saindo. Já da. Deixando de ser a flor. Para se tornar. A fruta. E. E. Conforme eu falei. Depois nós vamos lá. Já nas frutas. Bem graúda. Olha aqui já ó. Aqui ele já está no processo. Crescimento já ó. Aqui está verde ainda. Agora olha o outro aqui ó. Meio branco. Meio vermelho. Meio verde. Meio vermelho. Meio maduro. Meio verde. Olha lá ó. Olha. Vermelhinho ali ó. Que bonito. E mais aqui ó. Ó. Bonito. Demais. Uma coisa que eu achei interessante também. Né Johnny. Que ele tinha comentado ali. É o. O aparelho que eles tem né. Sim. Que faz a detecção. Do. Do controle né. De. Adubação. É. Isso daí é bem legal também. Muito interessante. Que. Esse aparelho ele detecta. O tipo. Né. De. De proteína. Vitamina ali. Que o. Que deve. Que necessita. Que necessita né. No produto né. É. Aqui junto com a. Com a terra né. E a água. Que aqui é o semi. 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 Semi hidropólico. É. Acho que é isso sim. Semi hidropólico. Então esse. Se. Por exemplo. Se precisa de. 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 Ferro. Na. 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 Esses. Procedor. De adubação. Se precisa de. Demoração. De proteína né. O tipo de vitamina. Que. A terra. Precisa. A terra e água. Esse aparelho. Detecta. Eles vão lá. Maio. E colocam ali. Na hora da irrigação. Pra. O processo. Isso aí. para não ter muita perca porque tipo assim é interessante essa máquina porque ela auxilia por exemplo, se você fazer o plantio e você não saber como é que fala a quantidade certa de irrigação o tempo certo de irrigação e a adubação correta é dinheiro jogado fora porque você vai plantar vai perder o seu tempo de plantio, perder seu investimento em algo que não vai dar retorno então é um é um processo bem arriscado show de bola então galerinha, para não ficar muito grande ainda tem esse pedação todo aqui olha só a coisa linda aqui agora eu vou levar vocês lá na outra estufa lá é onde que eu vi sem ser ali a parte das mudas a outra de lá é onde que eu vi que as frutas já estão bem mais evoluída aqui galerinha voltei aqui eu estava indo para lá já mas eu olhei para o lado de cá aqui e vi a couve né não podia deixar passar né não podia deixar de mostrar a couve para vocês olha só coisa linda que está olha quanta couve né e tudo aqui ó embaixo da estufa né e o ventinho está aí rapaz esse ventinho ó para mim é como ele falou quando o vento que dá um meio que não é furacão é um redamoinho a roda moinho então assim pena muito exato porque o vento acaba tirando o plástico que é o que protege né isso aí para poder sair a bomba é armou a bomba sozinha né que legal né sistema muito interessante né então como eu estava falando do plástico do vento o vento vem acaba tirando o que não era para tirar né é um prejuízo é um prejuízo perde o plástico né dependendo da situação até a estrutura é afetada derruba a estrutura toda e não é fácil tá não é fácil não você vem recolocar isso tudo de volta pois é aí cai em cima da plantação todinha perde a plantação é bem tenso gente então por isso que que eu já falei em vídeos anteriores aí e torna a repetir o trabalho no campo é para ser muito valorizado né a a 99% da mão de obra é aqui né e e depois tem é claro tem o o pessoal que recolhe aqui para levar lá para o Seaso mas quem lucra mais nessa história aí são os comerciantes lá dentro do mercado né então essa foi a couve né muito bonito ah é é esse processo de regação ali né gente ou a tubulação ali às vezes liga aí do nada e nós tomamos banho aqui então vamos lá para a outra parte do morango então aí galerinha agora já estou na outra parte ali as mudinhas lá a outra estufa onde nós estávamos e olha aqui verdinho coisinha linda né muito bonito vou botar a mão atrás aqui para dar um foco melhor lindo né e olha aqui receitas de morango quem sabe alguma receita de morango aí aqui gente o João estava me perguntando né e eu também acabei esquecendo de perguntar o rapaz esse copinho aqui para que seria né mano Johnny é porque é tanta coisa para o cara aprender né que olha e em pouco tempo né em pouco tempo cara nossa senhora mas me veio a hipótese na mente que eu estava conversando com o Johnny aqui está vendo aqui um galhinho se quem souber tiver certeza deixa nos comentários está vendo um galhinho desceu aqui né está aqui virado para baixo e eu não sei o que seria mas eu acredito que a função desse copinho está vendo o copinho está com terra eu acredito que seria para criar mudas não tenho certeza tá gente é só uma hipótese que veio na minha mente agora se alguém tiver é tiver a certeza aí fala com com nós aí nos comentários né mano Johnny porque são vários não é só aquele ali olha só se eu olhar por baixo aqui são vários aqui para lá são muitos e se eu olhar bem detalhadamente vocês já vão ver morango pendurado aí e aqui está vendo esses aqui estão novos ainda mas tem uns muito graúdo olha aí gente olha aqui bem legal fechinho de morango maravilhoso olha lá olha só o tamanho desse morango aqui galera olha isso bizarro que graúdo achei que está bonito quase quatro dedos de comprimento e tem perca também está vendo galera esse aqui mingou ah é o processo lá do poço lá né que você falou da água comenta aí mano Johnny então aqui o processo da água para ir fazer essa irrigação toda que faz aqui todas elas que levam água eles usam o processo caso água do poço isso não usam água do do córrego ali porque existem muitas bactérias que podem poder que estragam né o povo usa mas tem muitas coisas que contaminam eles usam água do poço isso para poder ter uma qualidade melhor né na água do córrego ali do rio às vezes por exemplo tem plantio mais para cima por exemplo se aquele plantio tiver contaminado o solo exatamente desceu a chuva a chuva vai trazer aquela contaminação junto ao rio e se eles pegar a irrigação do rio aquela contaminação que está lá naquele plantio lá de cima vai afetar o plantio deles aqui também então por isso que eles pegam é faz a irrigação através do poço artesiano eles falaram que de vez em quando tem que dar uma olhada é tá vendo dobrou aqui ou maçou aí na hora que a água arma lá a água não vem tá vendo tem que vir desamassar assim né como eu fiz aqui tá vendo é join é join é join é tá com a memória boa é mano exatamente só que hoje eles tem um funcionamento bem melhor do que antigamente porque que acontece eles aqui no caso tipo que evoluiu né porque é um processo tem mais gasto tem que usar mais equipamento tem mas não toda hora o cara tem que vir aqui exato já é automático ali a irrigação né tudo modernizou um caso né isso aí ajudou a eles né senão tinha que ficar igual doido que eles falaram né ficava correndo pra cá corria pra lá exato também né é legal às vezes que tem que vir pra ver se tá correndo tudo certinho né não tá entupido né isso porque é esse que é o processo gente aqui é a terra né adubada e a hidroponia é isso aí ó a água vem sobe aí ó através da bomba e vai fazendo a irrigação aí de cada muda e cada pezinho desse aí ó tem um esse caninho aqui ó tá vendo é igual só uma ligazinha ele até bem maleável que vai passando por dentro aqui e vai embora até lá na frente agora mais um morango graúdo aqui olha que bitelo um verdinho e um madurinho olha bonito né aqui tem quatro processos diferentes aqui né quatro processos diferentes do morango ou cinco tem a florzinha também tem a florzinha lindo demais né meu povo agora caramba aquele ali meu irmão acho que foi o maior morango que eu já vi na minha vida toda e a plática tá grande olha olha esse aqui olha o tamanho desse morango aqui cara olha quatro dedos de comprimento benza é muito bonito ali mais outro ali pode estar mesmo tem caro valor na hora que você paga lá que você comprou uma bandeja você olha lá 7 reais uma bandeja de morango galera paga e agradece né não é fácil chegar lá embaladinho bonitinho pronto pra você degustar não é fácil se você sentar ali meia hora quarenta minutos conversar com o cara que faz isso tudo você desiste você vai falar não acho que 7 28 reais na bandeja tá barato demais né é claro barato entre aspas porque conforme eu comentei é a maior parte do lucro tá lá no mercado tá lá no mercado né quem planta quem trabalha mais é o que lucra menos exatamente bom seria quem tiver a disponibilidade né o acesso pra comprar direto com o produtor aí sim seria bem favorável para o seu bolso e você também estaria ajudando o produtor e e aqui galerinha aqui ó é plantação de couve-flor né conforme vocês já viram nos vídeos anteriores aí couve-flor não perdão brócolis que é a plantação de brócolis alguns já foram colhidos outros estão no processo de crescimento deixa eu levar vocês ali rapidinho peraí que eu tenho que achar a entrada né peraí que eu vou dar um pausa aqui aqui gente como vocês já viram nos vídeos anteriores mas eu não vou deixar de mostrar rapidinho aqui pra vocês ó o brócolis também né alguns aqui já foram colhidos e tal mas ó tudo brócolis embaixo da estufa também e aqui ó vocês estão vendo essa garrafinha aqui estão vendo algumas aí pra frente aí essa garrafinha é uma espécie de cola que tá na parte externa aqui pra poder captar prender as moscas inseto né qualquer tipo de praguinha que venha a estragar né com o meu com o meu plantio né aí ó novinho novinho olha que coisa linda esse tá muito novinho ó fazer o comparativo da minha mão aqui olha bem novinho que linda agora vou levar vocês na outra parte ali que é a última etapa né do morango que é aquele pé ali aquela plantação ali eles já estão bem mais velhos que é o último acho que é o último ano já de que eles vão que eles estão dando né a fruta você vê que aqui já tá bem bem diferente ó as folhas já estão cansadas né já não já não tem aquela vitalidade de sempre né exatamente aqui no caso praticamente é a última última colheita chegou aqui né é a última colheita porque o que tinha que dar já deu lá pra trás agora aqui é a última colheita mesmo do morango agora tem que renovar de novo que eles fizeram ali isso aí um novo processo né começa lá né lá naquelas mudinhas isso novinha conforme mostrei lá no começo do vídeo tem aquelas mudinhas que veio do Chile aqui ó tem alguns aqui ó mas vocês veem pelo pé né pelas folhas ela não tá mais com aquele vigor todo mas mesmo assim tá produzindo não deixa de produzir né vê aqui ó como já tá meio seco alguns galhos aqui da folha né e aqui mais outra estufa essa aqui mano parece tá mais recheada né sim do que as outras os outros morangos né daquela outra estufa ali tava bem graúdo mas aqui eles não tão tão graúdo quanto de lá mas tem quantidade maior cheirinho bom é que eu ia falar isso agora aqui eu tô conseguindo aqui eu tô conseguindo até sentir o cheiro cheiro maravilhoso cheiro bom mesmo né tem umas abelhinhas cachorro galera no caso de ser doce é aí ela faz a poletização ah gente deixa nos comentários aí faz esse negócio ali exatamente né negócio de poli né é é é difícil falar essa palavra John consegue falar politização só um ae garoto e eu consegui mais bem legal muito show né cara olha que coisa linda muito morango muito muito benção pura achei uns graúdos ali ó aqui ó coisa linda essa aqui Maria Eduarda se vê isso aqui ela fica doida porque ela gosta muito de morango eu gosto e rapaz olha aqui aqui tem muito bonito também olhando por baixo aqui caramba John olha por baixo ah sim olha olhando por baixo como que tem morango bastante muito morango hein e tá provado a ré John é um processo demorado dá muito trabalho né no manuseio mas é legal é legal ó galera eu vou dar uma pausa aqui e já volto é isso aí galerinha gostaram do cultivo de morango fala pra nós olha show né cara top de bola né e uma coisa eu vou falar aqui na particularidade eu 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 não gosto de coisas derivadas de morango coisa eu já gosto de tipo assim sorvete de morango biscoito de morango eu não gosto agora da fruta direto comer a fruta aí já é outra coisa tudo que é de morango eu gosto e vocês deixa aí nos comentários se gosta do morango gosta de derivados do morango e se tem alguma receitinha aí com morango que seja excelente aí se tiver uma receita fala que tem e passa a receita pra mim lá no instagram lá no instagram lá no direct do instagram trilhas e camp é oficial também tá show mano John quer falar alguma coisa meu brother galera só tenho a agradecer né obrigado aí a nossa humana eduardo por estar me trazendo aí também conhecendo um pouco aí do trabalho da galera da agricultura aí porque a gente lá é uma coisa e aqui dentro é outra né é outro conhecimento é verdade a galera aí os agricultores aí que trabalham nessa nesse tipo de trabalho aí que tudo que vem da agricultura estão de parabéns seu chapéu pra todo mundo e tem que ser muito mais agradecidos porque o trabalho é pesado e é bem difícil o processo demorado e financeiramente também muito pouco rentável exatamente que aí quem chega num coisa assim como é que se diz num ganho maior são as pessoas que que revendem lá no seu estabelecimento no caso que é mercado né isso aí que daqui pra lá o lucro é muito pouco muito baixo verdade então é isso aí galerinha por aqui ficamos nós tá bom aguardo vocês quarta-feira no próximo vídeo de trilha tá bom que daqui pra frente hoje agora nós ainda vamos gravar mais ainda tá bom forte abraço beijo no coração e fala que é nós ee-ha ee-ha tchau tchau